E galera, beleza? Aqui quem fala é o Manu Kauê e hoje minha família a gente vai descobrir o que tem dentro de um cubo mágico, é isso mesmo Só que antes de começar a descobrir o que tem dentro desse cubo, você tem que se inscrever no canal caso você não seja inscrito E deixar aquele like, será que a gente consegue chegar a 10 mil gostês? Eu confio em vocês, minha família, eu confio, então deixa o like aí pra gente chegar a 10 mil gostês E bora começar esse mapa lindo aqui, eu quero saber o que tem dentro de um cubo mágico, cara Quero saber o que tem dentro deste cubo mágico, porque o Kauê, aqui o Kauê é curioso, eu acho que vocês de casa também são, né? Então bora lá, tem o... Ih, o que eu peguei aqui? Opa, Hitin, ok Ok, beleza galera, aqui tem algumas coisas, né, já eu tentei ver o que esse papel faz, não faz nada, aparentemente Tem aqui o criador do mapa, muito obrigado, o TheChicklerBL Acho que é assim que fala, é assim que fala, ô lindo Obrigado por tá... Ah, ele tá, ele tá, sabe, dando tchauzinho, obrigadão, maninho Bom, aqui foi a galera que ajudou, isso é dedicado pra essas pessoas, aqui foi, é... foi, né, um agradecimento especial E bora começar o mapa, né, chega de enrolação, vamos saber o que tem dentro deste cubo, bora lá Clicar aqui, ô louco Como é que entra aqui? Aperta aí Ah tá, ok Ah tá, ai Ah tá É... Ah tá, aqui são as regras, clique aqui para aceitar, clique aqui para aceitar as regras Ok, beleza Clica aqui, beleza Começamos Nossa galera, a gente tá subindo num cubo, né E... tá, temos um botão Beleza Tranquilo, abrimos outra sala por aqui Nessa sala temos um bloco de ouro e temos um baúzinho safadinho Aqui, peguei o baú e ele me deu um botão que pode ser colocado em ouro Ok Opa, abrimos outra sala, que da hora Ai caraca, o que tem nessa sala aqui? Tá Tem alguma coisa nessa sala? Ixi Ó Tem um... Ah, tem um botão aqui atrás Ok Bora clicar nesse botão Opa, mudamos de sala Então acho que a gente tava no level 1, agora a gente foi pro level 2 Beleza Tem que fazer um pacurzinho aqui Bem simples, nada tão difícil assim Ai, beleza Conseguimos Ah, ganhamos um botão que pode ser colocado em ferro Ok Nossa, que da hora, cara Que da hora Beleza, bora colocar aqui Ae, abrimos outra parte Agora a gente tem que fazer outro pacur Beleza Ae Pegamos o baú que pode ser colocado em ouro Beleza E a gente bota aqui Ok Fácil, né galera? Fácil, bem fácil Aparentemente A gente tá descobrindo muito fácil as coisas Né? Vamos ver se agora vai compensar Complicar Vamos lá Apertei aqui Você pode colocar em É... Tinha... É... Tinha um bloco de ouro ali Será que... Ah, a gente subiu Tá Caraca, que confuso Pera, não, não É pra... É pra cá, né? Mas não, mas tem esse botão aqui que eu não apertei Deixa eu apertar Esse botão já foi Ok Beleza Vamos continuar Pra cá, né? Já que abriu essa parte Vamos pra cá Ai, meu Deus Que que será que tem por aqui? Meu Deus do céu Que que será? Nossa, a gente tá dando zigue-zague? Oxe Tá Ah Que isso Olha, galera Eu achei que... Nossa, se você pular Nossa, eu não entendi Pera aí Ah Ah Não tô entendendo isso daqui Eu ganho uma gravidade, cara Não, pera aí Será que eu tenho que ir até o final e dar um mega pulo? Vou tentar Vai Corre, 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 corre E pula Uh Não Que que você... Ai, meu Deus Que que será que tem que fazer, cara? Tem que dar um pulo como? Ah Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo O que que é esse pulo? Será que tem que ser um pulo Diferente? Deixa eu tentar aqui Ah Uma... Ai, eu não tô entendendo, cara Deixa eu ver se tem alguma coisa Deixa eu... Não, não Eu vou voltar Não tem... Não tem nada pra trás Tem que dar um pulo mesmo Opa Não Eu acho que tá... É Não, aqui não é pra trás não É lá mesmo Aí, galera Consegui Eu não sei o que que eu fiz Só que eu apenas consegui, cara Que que foi isso? Vocês viram aí que eu meio que voei Sei lá Mas tudo bem Bora continuar aqui Opa Ganhei É, pode ser colocado em ferro Ah, tá Ok Ah Olha que legal Eu botei aqui E aí eu consigo subir Ah Que da hora Pode ser colocado em ouro Então a gente vira E bota aqui, ó Ah Que da hora, cara Que mapa mais bem feito, meu Que legal Bora subir aqui E agora Vai aparecer Pode ser colocado em ferro Então a gente pode colocar Do outro lado, né Que muito legal Bora subir aqui Ah Quero saber o que que tem no final Deste cubo Galera Que que será que deve ter lá no fim Bota nos comentários Que que você acha que tem no No final do cubo Bota aí que eu vou querer ler Beleza Bota aí nos comentários Que vai ser muito bacana Vamos lá Aqui Botei Pronto Vamos subir agora Pronto Subi Agora Estamos No É Que que é Tome back Acho que é pra voltar Não Ok Acho que a gente vai voltar Ah Tome back Oxi Oxi Ah Não Galera Ixi A gente vai ficar voltando Nossa Pera aí Deixa eu Não Vou voltar Ah Olha Abriu agora um negócio de diamante Ah Deve ter alguma coisa aqui agora Secreta Boa Aí Será que tem Tá A gente tá pedindo pra gente voltar Porque eu tenho agora um negócio de diamante Então Vamos voltar Beleza Bora lá Bora lá Deve ter alguma coisa aqui Atrás Que a gente Que deve ter mudado agora Pra gente conseguir fazer Ah Tá Temos um negócio Ixi Será que tava certo né Tava aqui Ok Calma aí Eu não tô ficando Eu não tô Tô ficando louco não Tá Tá Aqui pra Pra cá não tem mais nada né Acredito eu Tá Aqui não tem mais nada Ixi Velho Voltei à toa Será Meu Deus Que mapa Mais louco Galera Nossa E agora pra acertar esse pulo de novo Meu Deus E agora pra acertar esse pulo Não acredito Eu acho que eu tenho que pular Um pouco errado ó Tem que pular mais pra cá E aí ele Aí ele Aí ó Falei Prendi Aprendi Ah Agora não me pega mais não Tá Aqui não tem mais nada Então é do outro lado Cara Eu tenho que ir por aqui então Tem alguma coisa secreta Pra cá Aqui Tá Turn back Tá Turn back Ah Vire de costa Galera Nossa Eu fiz sem perceber Vocês entenderam o que aconteceu? Eu teria que virar pra ele Nossa Agora entendi o que eu fiz Ó Vou explicar Eu fui de costa Então quando eu vou de costa Ele não virou É exatamente isso Vire de costa Vire de costa Ah Na verdade Não Nossa Tá Vire de trás Só que Nossa E bugou minha mente Meu Deus Nossa Que da hora Cara Tá Agora a gente tem que voltar né E a pergunta é Ah tá Eu ia falar Como é que a gente volta É pronto Nossa Que da hora Meu Pronto Aê Vamos Agora Ir pra algum outro estágio Que eu não sei Agora é a rosa né O estágio Ó que bonito Tá Eu quero saber o que tem no final Agora eu tô Que isso Quebrou Ai meu Deus Quero subir Tem um botão aqui E tem outro pra cá Tá Temos que colocar alguma coisa aqui Um botão Provavelmente E aqui Temos outro De pular Certeza Ah não Oxi Oxi Meu Deus Ai Ai Que tá acontecendo Cara Meu Deus Nossa Galera Ficou tudo De cabeça Pra baixo Nossa Nossa Calma Beleza Daqui pode ser colocado Diamante Ah tá Tirei esse botão Acho que eu vou ter que cair aqui Ah Eles não querem que eu caia aqui Ok Beleza Temos outro botão Aqui Aqui é como se fosse cabeça Pra baixo né É Tem Ah Tá mudando Nossa Galera Que 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 estranho né Agora tá mudando de cabeça Pra baixo Entendi Ah Temos Agora eu tô com dois botões Eu não sei se eu Tinha que pegar aquele Ou pegar esse Beleza Vamos lá ver o que 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 é Agora eu tenho que colocar no diamante Lá ó Vamos botar no diamante aqui Beleza Passamos Agora temos Outro aqui que é Um é pra eu colocar no ouro Outro diamante né Eu não sei se aquele era pra eu ter pegado Mas tudo bem Aê Tamo conseguindo galera Será que a gente chegou Que que é isso Será que é o final aqui Não tem um Oh Que isso Tá Tá Não entendi Por que a gente tá matando uma galinha Tá Aqui é pra cá Aqui não tem nada Ok Ah tá Ah Ah será que eu tenho que Ah Eu não tô entendendo Tá Por que a gente tá matando uma galinha É isso Tá O que que é pra lá Mano Esse puzzle eu não entendi Cara A gente tem um bloco Será que Não Aqui não Tem que botar no diamante Será que tem que pular pra cá Tá Temos Tô tentando apertar os dois juntos Vamos lá Apertei aqui Apertei aqui Ah tem um número ali Um Mas eu não tô entendendo O que que é esse número Z Um Cês viram Z Z1 O que que seria Z1 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 O que que seria Z1 Cara O que que seria Z1 Z1 Z Z1 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 Tentando botar Z1 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 Pera 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 Eu acho que eu Não Não Eu não tô entendendo Galera Eu fiquei Eu acho que a gente vai ficar Pera Pera aí Z1 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 Calma Eu acho que eu entendi Mais ou menos Ele tá andando isso daqui Não tá Tá andando Tá Não tava aqui Então a gente teria que levar Pra lá Ali Tipo aqui Nossa Mas como é que eu faria isso Não Seria Se eu ficar aqui É onde ele não vai ficar Ok Se eu ficar aqui Tá Eu meio acho que eu levo A bola Eu acho né Nossa galera Eu acho que eu entendi Mais ou menos Ah Galera Entendi Nossa Eu tava fazendo tudo errado Vou explicar Isso aqui é pra gente colocar Ela no meio Esse quadrado Porque Se eu empurrar ele Com a cabeça Eu vou jogando onde eu quero Ó Ah Agora faz sentido Agora Agora faz sentido É só ficar empurrando Eu não preciso ficar apertando o botão Ali Eu achei que eu tinha que ficar apertando o botão Por isso que não tava dando certo Tá ok Aqui eu acho que deve ter uma pegadinha né Ah Aqui deve ter uma pegadinha Tipo assim Se eu levar ali Eu não vou conseguir Deixa eu ver Que é botar pra cá E Pra cá Pra cá E aí pra cá Aí pronto Acho que agora vai dar Aí pronto Consegui Agora Só vem pra cá E a gente pular ali ó É Se eu acertar né Será que eu acertei Nossa Se não der esse pulo aqui Eu vou ficar bravo Aí foi Beleza Conseguimos Nossa Essa foi difícil hein Ah Ah Tem outro aqui Ok Temos que levar esse quadrado Pra algum lugar Que a gente não saiba Vamos Vamos primeiro olhar o lugar Ó Esse quadrado ele pode cair aqui Aparentemente Ah Tá Ele pode dar pulo pra ali Ele pode dar pulo pra cá Ok E aqui tem Um bloco Pra gente botar Acho que esse botão Eu não vou usar ainda não Eu não sei Tá Aqui também dá pra subir Então vamos ver o que ele vai fazer Acho que a gente tem que usar Pra várias coisas Esse Esse quadradinho aqui Bora Então bora levar ele aqui Só empurrar Ainda bem que eu tô forte Eu tô igual o Hulk né Eu tô que nem o Hulk aqui Ó Que da hora Então vamos lá Aí Beleza Tá O que que é pra cá Nossa Aqui tem outro negócio Meu Deus Meu Deus do céu Tá Isso leva a cair ali Então a gente tem que vir pra cá Empurra Empurra Pra cá Né Botar pra cá Mais um pouquinho E agora é só empurrar pra cá Não É mas como é que eu vou subir ali Ah 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 Calma Aqui dá pra pular Ah Aqui dá pra pular sem o negócio Nossa Meu Deus Que Ah 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 O que tem aqui Nossa tem outro aqui Ah Pera aí Tá Agora mudou as coisas Galera Agora mudou as coisas Então é só trazer Pra cá Ó Nossa Galera Eu não tinha entendido É fácil Assim É fácil não É muita inteligência Que tem que ter pra fazer esses cubinhos Caraca O cara que teve a ideia desse mapa Tá de parabéns Hein meu Que trabalho Não a real Eu tenho que subir ali ou ali Eu nem mais sei onde eu tenho que ir Caraca Tá Pera aí Deixa eu Agora eu venho pra cá Deixa eu ver se agora vai dar certo O que que eu tô fazendo aqui A loucura Pula pra cá Pula pra cá E beleza Ah Ah Tá Não Ah Eu fiz errado galera É pra cá Então eu tenho que fazer algum jeito Não Tem que ficar um aqui E o outro Ah tá Eu acho que eu entendi Pera aí Bom Acho que agora vai dar certo Ó Eu tenho que empurrar isso daqui pra frente Pronto Agora temos dois cubos E aí eu faço o seguinte Eu pulo isso daqui pra cá Né Tá O outro eu trago pra cá Será que tem alguma coisa Não Não tem nada pra cá Ok Então é isso mesmo Tô mais ou menos certo Então vamos derrubar esse Vamos ver Ah Falta Não Falta dois Vai Derruba Boa Ó galera Agora a gente só faz isso Ó Boa Conseguimos Brasil Ae Agora Lado amarelo O que que a gente vai fazer nesse lado amarelo Tá Beleza A gente quebrou Né Pra ver mais ou menos como é que funciona Tá A gente pode vir pra cá Tem outro cubo aqui Tá Tranquilidade Esse cubo Tá Ok Esse cubo tá tranquilo aqui Vamos ver o que que tem mais pra cá Hum Ok Ok Tá Nossa Caraca mano Que inteligência Meu Deus do céu Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Eu vou terminar aqui por aqui Mas caso você queira a parte 2 desse vídeo Deixa bastante gostei que eu faço Se você quiser jogar também tá na descrição O link do mapa E é isso Até amanhã E Falou Tchau 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 Tchau